E aí 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 Vocês já tomaram uma com o pai dos seis? E aí Toda vez que eu tomo uma cerveja com meu pai E fica só eu e ele assim A gente conversa muito Não é cada tapa na minha cara que eu tomo Nossa senhora Como é que a gente reclama né? Da vida Às vezes à toa Às vezes a gente reclama tanto da coisa E toda vez que eu converso com meu pai É uma aula pra mim Eu vou falar pra vocês Vocês desculpem aí Eu já tomei embriagado Mas eu precisava falar isso pra vocês Não sei se eu vou me arrepender De ter postado isso aqui amanhã Se o idiota Né? Pera aí Errei Não sei se o idiota do Arthur vai brigar comigo Que eu posso ter trem bebendo daqui Mas eu precisava falar Eu fico meio emotivo mesmo E meu pai me quebrou hoje Nas pernas de novo Mas é isso então Bom dia pra quem tá acordando Boa noite pra quem tá indo dormir E é isso aí Bom domingo pra vocês Tchau, obrigado Tchau